Bem-vindos novamente, retornamos neste período da tarde com três palestras simultâneas, conforme vocês podem conferir no caderno do Congresso. Nesta sala verde, daremos início ao painel Instrumentos para Desenvolvimento e Fortalecimento de Práticas de Liderança na Administração Pública. Convido ao palco, Rosana Maria Barreto Coliche, diretora na Administração Geral do Campus da Unesp de Botucatu, que nos falará sobre a Clínica Psicológica para Gestores. Por favor. E também Cláudia Maioconuma, gerente de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas do HC FM USP, com a cartilha do líder do Hospital das Clínicas de São Paulo. E para moderar a palestra, contamos com a presença de Maria Aparecida Novaes, especialista em Administração Hospitalar e Gestão de Recursos Humanos em Saúde e servidora da Secretaria do Estado da Saúde de São Paulo, a quem eu passo a palavra. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a este conto. No primeiro momento, gostaria de parabenizar toda a equipe da OCRH, que houve um grande empenho para a realização deste quarto congresso. Tivemos uma excelente experiência da manhã e eu tenho certeza que a continuidade do congresso será nos mesmos modos. E num segundo momento, dizer que me sinto profundamente honrada pelo convite de mediar esta mesa e poder fazer uma troca bastante interessante com a Cláudia e com a Rosana, que vão falar um pouco sobre o tema central, que é a liderança. Quando nós fazemos qualquer tipo de abordagem sobre o tema liderança, geralmente ele está associado a uma pessoa cujo carisma e conhecimento do negócio é possível e consegue fazer a melhor gestão dos processos e obter os melhores resultados. Hoje pela manhã, nós vimos que o mundo está em mudança e, consequentemente, essa mudança traz a necessidade de uma nova adequação e, por fim, um novo desenho deste líder. Um líder que seja parceiro, que englobe, que seja um facilitador, que seja um encorajador e, como diz a professora Maria Garcia, que seja um grande capacitador. Então, eu vou perguntando agora para a Cláudia, que líder é esse? E qual o perfil deste líder que nós necessitamos para a gerência das instituições da administração pública? Vamos lá? Boa tarde, pessoal. Obrigada pela presença. Eu vou abrir uma apresentação. Eu vou tentar responder, né, Cida? Eu não sei se vai ser totalmente contemplada essa resposta, porque a gente só tem 15 minutos para expor as ideias, né? Tem que ser rápido. Bem, primeiro eu quero me apresentar. Meu nome é Cláudia, como vocês já ouviram. Antes do HC, eu trabalhei em 15 anos numa consultoria, inclusive, cujo sócio-fundador estará falando aqui conosco na palestra seguinte, né, o professor Joel Dutra. E, na ocasião, eu atendi a 65 organizações diferentes, na iniciativa privada, na iniciativa pública, seja na administração direta como na indireta. Nos últimos seis ou sete anos, estivemos, né, principalmente, já como eu estava mais madura no papel de consultora, eu estava alocada nos projetos do setor público considerados mais complexos, no sentido de como fazer a gestão de pessoas nesse setor, né? Não era simples, assim como algumas soluções são feitas no setor privado, onde, por exemplo, os recursos já são mais facilmente adquiridos, né? Não é sempre, mas é mais priorizado do que no setor público. Bom, mas, além disso, quando eu cheguei aqui no HC, foi o momento em que me deparei com uma organização que, para mim, né, hoje, eu vejo como a mais complexa, né, por seis motivos. Primeiro, é uma instituição de 70 anos de idade. E, como todos sabem, com 70 anos de idade, numa gestão pública, as pessoas vão seguindo, ano após ano, trazendo uma cultura de pelo menos 30, 40 anos, porque as pessoas não saem tanto quanto saem na iniciativa privada, né? Então, a cultura vai se tornando mais permanente, mais estável. Segundo, a instituição HC, né, não é somente voltada para assistência em saúde. Ela é voltada à pesquisa e ao ensino, né? Então, como o DNA da instituição, a gente vê que não é somente um atendimento à saúde, mas a saúde, quando ela requer uma atenção de terceiro grau de complexidade. Portanto, a gente requer profissionais de grande capacitação, além de uma equipe administrativa que dê conta de respostas. Na saúde, a gente também precisa ser muito ágil, não dá para esperar, né? Para a gente solucionar problemas de saúde, a gente precisa de gente, a gente precisa de infraestrutura, a gente precisa sempre, agilmente, oferecer alguns recursos para aquele paciente, né? Para aquele usuário do serviço. Ou seja, ao longo dos anos, a gente conta com fundações de apoio, que começaram apoiando a parte de pesquisa, mas ao longo dos anos, justamente porque o Estado não dava conta de uma necessidade de reposição de pessoal começou a ser necessário que as fundações trouxessem as pessoas. Então, hoje, a gente é um grande número, né? Que eu até considero o terceiro ponto de complexidade, o volume de pessoas, que somos em 23 mil, mas com três vínculos empregatícios. O HC, que são os concursados, a Fundação Faculdade de Medicina e a Fundação Zerbini. O quarto ponto, que eu gostaria de mencionar como de complexidade, é a própria... o que isso requer, né? A gestão de pessoas numa instituição como essa, híbrida, em que uma pessoa que é fundacional trabalha lado a lado com uma pessoa que é concursada, ela precisa ser tratada de maneira mais equânime possível. Ela precisa perceber justiça. Então, a gente tem algumas dificuldades e uma dificuldade por parte da gestão mesmo, né? De como fazer uma boa gestão considerando esse cenário. O que mais que eu posso... os outros itens? A gente tem a questão da amplitude, né? São 11 ou 12... 11 institutos, né, Lira? 11 institutos. Somos também uma das instituições de referência e precisamos manter essa questão da referência em saúde no país e na América Latina, né? Então, tudo isso torna o HC um ambiente complexo e eu precisava dizer isso para vocês, porque a gente lançou uma cartilha e que, mostrando assim, a cartilha parece até algo meio infantil. Deixa eu mostrar. Então, é uma cartilha simples, né? Que a gente abre, coloca na mesa das pessoas, dos gestores, parecem aqueles calendários de mesa, mas ela traz algumas mensagens. E a ilustração acaba sendo até um pouco lúdica, procurando traduzir algumas necessidades comportamentais. Então, parece algo muito simples, simplório, mas a gente lida com... Acho que pode deixar a minha mesa, por enquanto. Obrigada. A gente lida com 4 mil gestores, né? Somos uma equipe de gestão de pessoas voltada para o desenvolvimento de pessoas bem restrita, bem pequena. 4 ou 5 pensando no desenvolvimento, não só da liderança, mas no público de 24 mil funcionários. Deixa eu mudar aqui um pouquinho o slide. Contando um pouquinho da história da cartilha, acho que é muito mais interessante falar do que aconteceu para a gente chegar aqui. E o que vai acontecer daqui para frente. A história começou com o modelo de gestão, brilho nos olhos, né? E eles trouxeram uma questão sobre, primeiro, uma causa, que é o orgulho de fazer o melhor para as pessoas. E nós, da gestão de pessoas, pensamos em fazer com as pessoas. Não apenas para, mas junto com elas. E a questão que foi colocada, qual é o papel, quem é o gestor que a gente precisa para fazer esse HC? Como que a gente faz as pessoas terem esse orgulho, terem brilho nos olhos? E dali, em 2012, surgiu uma reflexão que foi concretizada em formato de competências. Esse conjunto de competências, liderar a mudança em um ambiente organizacional complexo, foco nos clientes, foco em resultado, desenvolver as pessoas e o self, colaborar além das fronteiras. E cada uma dessas competências foram desdobradas em níveis de complexidade. Logicamente, né? Por exemplo, uma definição do que é o liderar a mudança, estabelece estratégias eficazes para facilitar a implementação da mudança organizacional. E daí por diante. Cada um deles foi desdobrado em níveis de complexidade. Ou seja, o que se espera em termos de liderar a mudança de um profissional gestor de primeiro nível de complexidade até o mais complexo que, no nosso caso, consideramos o nível 4. Nível 1 foi procurar apoiar as iniciativas de mudança, buscar ativamente a compreensão e esclarecimento das áreas que não estão claras a fim de apoiar os esforços de mudança. E muito mais no sentido da pessoa estar sensível para compreender esse processo de mudança. Só para vocês terem uma ideia em relação à complexidade, então. O que é o nível 4? O nível 4 seria como um diretor executivo de cada um dos institutos. Ele define, comunica claramente a estratégia para a iniciativa de mudança. Ele cria um senso de urgência para a implementação das iniciativas. Procura minimizar a ambiguidade e a incerteza em relação às iniciativas de mudança. Enfim, um conjunto de mensagens voltadas àquele profissional que cabe definir o que é a mudança e como fazer. Ou seja, a estratégia. Porém, esse material não foi amplamente implementado. A equipe de edição de pessoas acaba conhecendo, porém, de uma maneira pontual, digamos assim. não foi utilizado e não foi aplicado. Porque o que aconteceu? Em 2012 para 2013, o HC começou a adotar a avaliação de desempenho, que antes não era adotada ainda. E foi uma lição, né, perceber que a gente ainda não sabia avaliar pessoas, nem nos avaliar. Eu não estava na época, mas eu estou inferindo essa situação. Então, não valia a pena a gente gastar o que a gente produziu no momento em que as pessoas estão em aprendizagem, estão aprendendo o que é a avaliação, qual a importância disso, qual o impacto disso, então, ficou guardado. Chegou em 2013, 14, foi quando a gente fez o lançamento da cartilha, essa que a Cida me ajudou a apresentar. Basicamente, ela tem quatro dimensões, essas em cada uma das cores, laranja, que fala em valorizar e respeitar as pessoas, verde, desenvolver pessoas e equipes, azul, ser modelo de conduta e comprometimento e vermelho, buscar resultados com qualidade. Cada uma dessas dimensões possui comportamentos esperados, o que se deseja observar nas pessoas como comportamento que revelam essas características de comportamento. Um exemplo, conhecer as pessoas dentro de valorizar e respeitar as pessoas. Gente, eu vou ser um pouquinho rápida para não comer o tempo aqui da Rosana, tá bom? Visão geral, então, do que é conhecer pessoas. O líder deve interessar-se de forma genuína pelos membros de sua equipe, conhecendo e entendendo as características de cada pessoa, conhecer as competências, as habilidades e limitações de cada um de forma a assegurar assertividade nas atribuições de responsabilidades e desafios. O que é ser modelo de conduta e comprometimento? Procurar e aceitar feedback, essa é uma grande mensagem. e aí ele explica o que é que o líder deve fazer, como, dar algumas dicas. Buscar resultados com qualidade, envolve compartilhar expectativas, envolve o gestor dizer o que é esperado efetivamente. Temos também desenvolver pessoas e equipes, propiciar um ambiente participativo. Então, essa necessidade de fazer com que as pessoas interajam em torno daquele objetivo de compreenderem, discutirem e gerarem os resultados. Se a gente olha um pouco mais analiticamente, o que a gente enxerga? Que o interesse dessa cartilha é fazer com que o gestor convide o funcionário a participar. Ou seja, a gente está querendo fazer uma melhor gestão do clima organizacional. Há uma preocupação em relação a isso. para esse ambiente. Mas, poxa, basta a gente dizer, lançar uma cartilha como essa para que as pessoas mudem de comportamento? Óbvio que não. Todo mundo sabe que não. Não basta dizer. Não basta mostrar, não basta fazer papel para as pessoas lerem. Mesmo que elas leiam, isso não significa mudança de comportamento. Então, ao lançar essa cartilha, fizemos um evento grande, envolvendo cerca de 700 funcionários e fizemos uma avaliação de reação. Uma parte desses 700 fez uma devolutiva e descobrimos algumas coisas. Por exemplo, o primeiro item que seria mais relevante ou que seria mais interessante que manteria profissional na casa mencionado foi a questão do salário. Mas, muitos já foram explicando, ó, sei que não pode se mudar, sei que não se pode fazer muito em relação a isso. Porém, seria interessante que o salário fosse revisto. Mas, em número 2, satisfação na carreira. Terceiro, reconhecimento. Em quarto, aprendizado. Ou seja, a gente poderia, sim, trabalhar de alguma maneira os outros itens. Somos em 24 mil, então, até mesmo a questão do benefício seria, qualquer coisa é quase impeditiva. Qualquer benefício que eu possa dar para uma pessoa eu tenho que considerar que existem outros 24 mil. Então, não dá para atender a primeira questão, né? Mas, em relação à satisfação na carreira e reconhecimento, talvez a gente pudesse, sim, fazer alguma coisa. Então, a partir daí, nesse ano, 2015, fizemos uma análise do que a gente pode fazer que estivesse dentro dessas dimensões e chegamos no dia da família. O que é o dia da família? É uma ocasião em que a família é convidada a frequentar o ambiente do HC, mas não assim de uma maneira desordenada. É uma maneira em que nós, funcionários, possamos trazer os nossos filhos, marido, companheiro e tudo mais para dentro do HC, mostrar como funciona o HC e compartilhar de algumas palestras, algumas discussões que fortaleçam a relação da família e também, ao fazer isso, a gente enxerga que acaba fortalecendo o vínculo da instituição com o funcionário, que é muito gostoso da gente vir com o filho para o trabalho e ele falando nossa, mamãe trabalha no HC, eu quero estar, eu gosto daqui, então eu acabo ficando mais ligada até emocionalmente com o HC. O intuito dessa questão também, quando a gente faz o dia da família, a gente traz voluntariamente os funcionários para ajudar na organização disso, então o trabalho de voluntariado também acaba estimulando maior número de trocas, então às vezes uma pessoa que não é um líder acaba fazendo papel de liderança, ajuda bastante porque a pessoa melhora na autoestima dela e o gestor às vezes percebe que a pessoa tem outros potenciais, faz parte do que a gente considera conhecer pessoas, respeitar também por consequência. Um outro ponto que a gente fez uma reflexão é sobre até uma palestra que a gente viu muitas vezes sobre o engajamento do professor Eduardo Carmelo, que o CRH também trabalhou com ele trazendo algumas conversas no YouTube para a gente, aproveitamos dessas palestras e começamos a trabalhar a questão do engajamento. Começamos porque estamos somente no núcleo de gestão de pessoas divulgando o que é o engajamento e quais deveriam ser os critérios para reconhecer o engajado. Não apenas reconhecê-lo, mas precisamos promover o reconhecimento que tem a ver um pouco com a satisfação na carreira. Certo? Então, estamos trabalhando ainda, criando esses critérios, alinhando critérios e o que é que pode ser feito para se reconhecer. Um outro ponto que nós percebemos é que talvez as pessoas por estarem muito tempo numa mesma instituição, 20 anos, 30 anos, daí pra cima, elas acabam se perdendo um pouco. qual é o ponto, o que é que te move dentro dessa instituição, o que é que justifica você ficar aqui no HC, o que é que te faz crescer ou buscar coisas aqui no HC. Eu percebi isso por minha própria passagem, eu fiquei 15 anos na consultoria e ao encerrar esse período eu fiquei pensando, será que eu quero ser consultora ou será que eu quero vivenciar outra coisa. E aí eu percebi que precisava fazer uma reflexão mesmo. 15 anos talvez o mundo se compare a esses 30, esses 20 que muita gente faz numa instituição pública, mas a reflexão é válida. Então como que a gente ajuda a pessoa a fazer uma reflexão? Até porque o resultado final dessa reflexão é o desenvolvimento. Ninguém se desenvolve porque o outro quer que se desenvolva. A gente tem que querer se desenvolver. Então esse desejo, esse querer, está ancorado em que? De onde vem? De repente a pessoa descobre que não gostaria de estar na área de gestão de pessoas, faz mais sentido a atuação financeira. Então o HC é tão grande, tão grande, que é possível encontrar sim algum local melhor para o perfil da pessoa, para os interesses dela. Então nós propusemos a reflexão a partir do instrumento de âncora de carreira do Edgar Schein. Isso é o que está por trás dessa iniciativa. A gente pediu que as pessoas se autoavaliem e mapeiem como são suas âncoras de carreira. É uma forma também de facilitar que o gestor discuta com ela quais são os interesses dela. Vamos entender quais são as suas âncoras, onde você ancora sua carreira ou suas escolhas em suas atividades profissionais. esse é um ponto. O segundo é o que eu vou reconhecer e como reconhecer. Será que aquele que desafia o puro como âncora de carreira se interessa pelo mesmo tipo de reconhecimento que quem é por exemplo estilo de vida ou será que são tipos de reconhecimentos que eu posso fazer de forma diferente. Essa é uma possibilidade, essa é uma reflexão também que a gente pode ajudar a fortalecer esse projeto. E dali a gente vai caminhando. E ainda a partir desse piloto a gente deve expandir para cada um dos institutos que fazem parte do HC. Mais um ponto é que a gente ainda não tem como concluir. Na verdade a cartilha do líder não é um produto finalizado. Ele sempre está trazendo novos desafios. Então na última sexta-feira convidamos seis palestrantes diferentes de diferentes experiências para nos falar sobre as quatro dimensões da cartilha. Tínhamos um representante da budista para falar sobre a questão da conduta, ser modelo de conduta. Tínhamos duas pessoas falando de desenvolvimento de pessoas, duas outras pessoas falando sobre como valorizar e respeitar pessoas e uma única pessoa falando sobre buscar resultados com qualidade. Quer dizer, passamos por todos os quatro itens com olhares diferentes, com vivências diferentes, mostrando que aquele mote é importante para que a pessoa ocupe um papel de liderança. A ideia dessa plataforma não é ficar apenas no tema liderança, mas fazer com que vozes diferentes cheguem ao complexo trazendo ideias diferentes, vivências diferentes e que promovam um processo de mudança e uma possibilidade de interlocução entre gestores e funcionários. Então, a iniciativa também foi lançada dentro, a partir dessa iniciativa da cartilha do líder, mas ele vai ganhar vida própria também e se multiplicar HC. Em 2016, o que a gente está prevendo? Estamos também num processo de acreditação que é chamada de ONU, no setor da saúde, e essa acreditação faz com que todos os processos de gestão e processos de saúde sejam cada vez mais qualificados, inclusive na área de gestão de pessoas. Não apenas por essa questão, mas porque o Estado está se transformando, passou de um modelo burocrático, primeiro autoritário, depois burocrático, e agora a gente está indo para um modelo gerencialista, então a gente precisa ser mais transparente, a população está sendo cada vez mais exigente em termos de quero saber para que está sendo destinado um determinado recurso, os impostos que eu paguei, a contribuição e tudo mais. Então a gente precisa ser transparente, independentemente da ONU, que é o processo de acreditação, mas precisamos dar respostas, inclusive como a gente desenvolve pessoas. O quanto se investe em treinamento? Será que esse treinamento é efetivo? Será que isso vai gerar melhor qualidade de serviços? Pois é, então o HC precisa mapear competências e aí a gente volta novamente a 2012 trazendo as competências do líder que finalmente espero eu que a gente consiga implantar com mais sucesso e cada vez maior efetividade. Acho que o que a gente tem para falar hoje, Cida, é isso e pelo menos o que a gente acredita no HC é que essas quatro dimensões devem dar conta dos principais desafios de liderança. Obrigada, Cláudia. Eu acho que ela trouxe alguns pontos para que nós possamos refletir, principalmente quando ela disse que o projeto teve início em 2012 e ela só conseguiu efetivamente iniciar sua implantação em 2014, quer dizer, a DCT é um período de maturidade que tem muito a ver com a nossa questão relacionada a todo o processo de mudança. Gostaria de lembrá-los que todo e qualquer questionamento poderá ser feito por escrito, endereçado à mesa e se por ventura nós não tivermos tempo suficiente para respondê-las, as palestrantes se comprometem a devolver a resposta por e-mail. Está certo? Então, dando continuidade aqui ao nosso conteúdo, como todo processo de mudança gera um certo desconforto, eu imagino que muitos de nós, na condição de líderes, temos alguns momentos de muita frustração, que queremos realizar coisas e não conseguimos ou por ausência de recursos ou por ausência de pessoas ou eventualmente uma composição de vários aspectos que estejam relacionados. Então, pensando nesse suporte ao gestor, a equipe de Botucatu, é isso? Pensou, da Unesp, pensou num projeto denominado Clínica Psicológica para gestor, que eu convido a Rosana, então, para contar para nós essa experiência. Obrigada, Rosana. Obrigada a todos. Obrigada, Maria Preceda. Estou me apresentando, então, eu sou a Rosana, eu sou diretora atualmente na administração geral do campus da Unesp de Botucatu. Já fui do Instituto de Biossciências, esse projeto que eu vou contar agora foi desenvolvido na Faculdade de Medicina, onde eu fiquei por dez anos, era diretora administrativa também até o meio do ano. Uma das coisas que sempre me chamou a atenção na questão de ser gestor é as angústias que a gente passa. eu não sei quantas pessoas aqui são gestoras daqui. Quem exerce função de gestora que tem subordinados? ninguém tem angústia nenhuma, ninguém leva serviço para casa. A gente vai fazer uma avaliação de desempenho como vocês estão colocando agora, nenhum supervisor, nenhum gestor tem angústia para dar nota. É verdade? Não tem, é muito fácil, é muito fácil dar feedback, famoso feedback, desculpa a palavra, mas muitas vezes feedback. Gente, não tem como, parece que é a gente que está errado, não é isso? A gente vai chamar a atenção de alguém, o que acontece? Parece que é você que fez o erro. Então, o que a gente começa a perceber? Que quando a gente não é gestor, que a gente é só mais um na equipe, a gente tem panela e a gente fala mal do chefe. Todo mundo fala mal do chefe, em algum momento vai falar. Quando a gente vira gestor, o que acontece? Fala o mal da equipe para quem? Não tem jeito. Primeiro que a gente não vai ficar criticando a equipe para o chefe do chefe. Segundo que a gente não vai ficar falando mal da equipe para a equipe mesmo. Terceiro, a gente, as nossas angústias, se a gente fala para o nosso subordinado, a gente é fraco. Fraquinho, fraquinho. Não é assim? É como a gente se sente. Então, assim, eu fui gestora de várias pessoas, de várias equipes, fui gestora de gente com pós-graduação, gente com graduação, gente sem graduação, gente que não tinha terminado nem o ensino fundamental. Gente que virou, falou assim, nossa, graças a Deus você fez esse ofício para mim. Então, a gente, eu trabalhei com vários níveis de pessoas já, então, assim, e uma coisa não muda, é a angústia de estar na supervisão. Muitas vezes, a gente confunde o que a psicologia fala de eu, de self, com o eu do outro. Então, o sofrimento do outro eu levo para mim. Porque, eu não sei se vocês já perceberam, gestor tem ouvido de privada. Todo mundo traz problema, seja técnico, seja pessoal, o carro que quebrou, o filho que está com febre, e vai, e vai. Agora, eu sempre digo o seguinte, se o gestor não está na sala dele para ouvir cada um, seja nível pessoal, seja profissional, o chefe está ali para quê? Não é ele que faz atividade, é ele que faz tudo. Se não é equipe, as coisas não andam. Então, o chefe tem que ouvir, sim. É função do gestor, do chefe, do supervisor, do encarregado, do diretor, seja quem for. A gente tem obrigação de ouvir. E não pode virar e falar assim, ai, não aguento mais o fulano. Gente, é função do gestor, é atribuição. Não está lá por escrito, porque nas atribuições das entidades estão assim, ser responsável por isso, 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 responder por isso, isso, isso. Elaborar relatório disso, disso, disso. Só que o que a gente faz todo dia? Ouve reclamação. Então, aí a gente, no decorrer da vida, a gente vai reelaborando isso, frequenta terapia, toma antidepressivo, ninguém toma, ninguém toma, ninguém assume. Só quando começou a aparecer for ponto na universidade, na faculdade de medicina, aí é que a gente começou a ver todo mundo que tomava depressivo, porque o que vinha de atestado, de psiquiatra, e é pura verdade, porque a gente realmente fica angustiado e não sabe como lidar com muitas situações. Então, da minha própria experiência, foi partindo desse contexto, que eu comecei a ver que realmente eu não desejava isso para ninguém. Tudo que eu já tinha passado, toda a experiência que eu tinha adquirido, eu não desejava para os gestores que eu estava assumindo, porque eu assumi o nível de diretoria e percebi que eles vinham muito angustiados, os supervisores. Porque, assim, a gente está num jogo político o tempo todo. A maior parte de cargos de função varia de acordo com o mandato do gestor da universidade, do superintendente do hospital, do superintendente do governador e assim por diante. a gente está em são pública, a gente tem estabilidade na função base, mas nós não temos estabilidade na função do gestor. Essa insegurança na função gera angústia. As relações com o meu superior geram angústia. As relações com os meus subordinados geram angústia. Como lidar com isso, então? como fazer o que a psicologia chama de sofrimentos tornar-se sofrimento criativo? Da gente conseguir ter prazer em ser gestor. Porque tem uma grande quantidade de pessoas que falam assim ah, eu não queria ser gestor. Pô, então sai de um carro para o outro. Mas não é essa verdade, porque na realidade está embutido ali status, salário, até a danada da gratificação, mas tem principalmente o prazer. O prazer de ser gestor. Não o prazer só de poder, mas o prazer de desenvolver coisas novas. O prazer de dar ideias, de colocar em prática e ter essa autonomia. então o gestor tem essa possibilidade, é um pouco diferente. Então como é que eu minimizo esses medos, essas angústias, esse sofrimento e torno em prazer? Aí a gente ou você pena na vida ou a gente busca ajuda do profissional em psicologia. e foi o que a gente fez. Eu vendo todo o sofrimento desses meninos, a maior parte eram gestores novos, de idade, de função também, eu fiz uma proposta para eles que eu criaria uma clínica psicológica de gestores. E a gente fez assim, então eles se reuniam a cada 15 dias em local fora do prédio, onde a gente trabalhava, onde também eles não fossem incomodados, era proibido alguém chamar lá. O psicólogo fazia a função de a gente catalisador, de organizar as ideias, onde eles pudessem expor realmente essas questões. A diretora aqui era proibida de frequentar para poder falar mal dela mesma, essa que é a verdade. Mas é, para ter esse lugar mesmo onde pudesse virar uma panelinha mesmo, que a gente fala, e que se pudesse discutir sem se sentir fraco, porque as outras pessoas estavam na mesma condição, na mesma dor, e sempre no mesmo período. Então, a cada 15 dias eles tinham aquele tempo, então isso também gerava uma constância, né? Então você tem uma sensação de naquele horário, naquele tempo, vai ser meu, eu vou poder discutir esse problema com os meus companheiros. Então, isso foi um projeto que começou em 2013, em setembro de 2013, fez dois anos agora, parece que agora teve um probleminha de horário com o psicólogo, então deu uma parada, mas parece que tem a intenção de continuar assim. Eu vou olhar minha cola. principais desafios que a gente teve nesse, principais dificuldades que a gente teve. Desconfiança. O que que a diretora está querendo saber da gente? Para a própria psicóloga, a psicóloga também, eu pedi para ela uma avaliação, ela falou assim, Rosana, de todo esse período, o mais traumático foi no começo, que realmente o pessoal tinha medo de falar, todo mundo falava que estava desconfiado das reais intenções da diretoria. É um direito que todos têm, lógico, mas aí foi estabelecido um pacto entre eles e eu respeitei também, não fiquei questionando a psicóloga, o que que vocês conversam, o que que vocês fazem, o que que falaram, pelo contrário, isso é uma questão de ética. então eles estabeleceram um pacto que também entre eles também não sairia do grupo que eles tinham vivenciado ali e não foram só conversas, foram emoções, né? Os próprios meninos falam que teve muitos momentos assim de tensão dentro do grupo, de emoção dentro do grupo, de chorar, realmente isso foi o que eles sentiam, né? Mas a principal dificuldade não foi financeira, porque o custo de uma sessão psicológica para grupo ele não é caro, dá para contratar por o que a gente chama de pressão de serviço autônomo para quem tem interesse, como o valor é baixo não passa dos oito mil, então também não é uma inusibilidade de licitação, é uma dispensa normal. A questão principal mesmo, a principal dificuldade foi realmente da desconfiança, mas com o tempo isso passou, tanto que nos primeiros três meses, a primeira avaliação que eu fiz com eles, eles colocaram isso e perguntei da continuidade se eles queriam continuar com o projeto ou não, só uma pessoa se sentia um pouco incomodada, fiz a avaliação de seis meses, tinha passado, fiz a avaliação de um ano, todo mundo queria que continuasse em 2014, 2015, então realmente eles se sentiram como um grupo. Os resultados da ação, aqui tem três pontos de vista, os resultados para os gestores, os principais benefícios que eles comentaram, isso são palavras deles, que melhorou a integração entre os participantes, que houve muita troca de experiências, que houve a possibilidade de se abrir e se colocar no lugar do outro, que eles podiam compartilhar aflições, que houve uma percepção do eu mesmo e que eles tinham espaço para falar. E 100% continuaram optando pela continuidade do projeto. Eu perguntei para a psicóloga, por favor, me dê uma avaliação desse projeto, como que você vê. Aí ela falou assim para mim, a pessoa que melhor pode avaliar o resultado é você no dia a dia com eles. Então vamos lá, as coisas que eu percebi, vou fazer cola aqui. Desde quando eu entrei, a gente começou a trabalhar com indicadores, com resultados e sempre eu fiz reuniões de equipe. E uma das coisas que foi mudando ao longo do tempo foi a cumplicidade entre eles. Eles começaram a se defender, mesmo quando a gente fazia alguma crítica e tal. Ah, não, mas é por conta disso, disso, disso. No começo, quando a gente assumiu, era aquela guerra entre sessões. Ah, mas isso é da sessão de finanças. Ah, isso é da sessão de materiais. Isso não tem nada a ver comigo, eu só sou da comunicações. Então, assim, existia uma segregação muito forte e com o projeto, como começou, como esses gestores começaram a se conversar muito e ver quais eram as reais, as realidades de cada equipe, começou a existir uma cumplicidade maior entre eles. Eles começaram a se defender, era super bonito. A argumentação deles já começava a ser muito mais forte, começaram a se posicionar melhor nas reuniões. Então, não era mais alguém mandou fazer desse jeito. Não, eu dei a minha opinião e o grupo resolveu isso, foi decidido e nós vamos fazer dessa forma. Então, tem uma alteração no desenvolvimento do gestor muito grande. Então, começou a ter uma integração muito maior entre as áreas, inclusive pela comunicação. começaram a se comunicar melhor. As inter-relações de trabalho dentro da própria equipe, entre os gestores e entre equipes, houve uma alteração muito grande. Maior confiança na tomada de decisões pelos gestores. Eles tinham, a maior parte deles, eles tinham um guti em tomar decisão. Aí, ele subiu. Rosana, eu preciso fazer tal coisa, o que você acha? O que você acha que é o melhor? Eu acho que é isso. Então, faça. Eu decidi alguma coisa? Eu sabia da resposta? Não, era só o compartilhar, para ter certeza de tomar uma decisão ou não. Começou a ficar mais tranquila essa tomada de decisão. eles começaram a se apoderar mesmo do que eles realmente acreditavam e de quem realmente eles eram. Eles passaram a assumir a posição de líderes, de gestores de verdade naquele momento. E passaram, então, a ter o enfrentamento dos desafios de uma forma mais tranquila. Então, o que eu sempre costumava dizer quando chega alguém e fala assim, eu estou com um problema. Não, você tem um desafio, é diferente. O problema não tem solução, todos temos solução. Então, eu comecei a perceber que realmente tinha valido a pena e queria contar, inclusive, eu tenho levado esse projeto para outros congressos também. Então, resumindo, a clínica psicológica pode trazer grandes benefícios em busca da melhoria da qualidade de vida dos trabalhadores, isso de forma geral, porque daí o gestor ele trabalha da mesma forma com o servidor dele, inclusive, os gestores, onde é possível inclusive repensar formas de gestão. porque o que a gente faz nada mais é do que gestão participativa. Quando você traz para pensar junto, traz para reelaborar, traz para ele participar das decisões, isso na realidade é gestão participativa. E tudo isso está relacionado diretamente com a qualidade de vida dos servidores. E nesse caso, principalmente dos gestores. Eu tenho um projeto de pesquisa, sou aluna de mestrado, em que eu trabalho com o tema qualidade de vida no trabalho, que é o VT. E todas as pesquisas, inclusive lá, que a gente fez, eu contei com a colaboração da Renata, minha supervisora, de RH lá, nós fizemos uma pesquisa onde a gente perguntava qual era o principal atributo que eu considero como qualidade de vida. porque a gente acha que qualidade de vida é fazer aula de yoga, levar, a gente tinha um projeto lá de fazer aula de violão no ar de almoço, ginástica laboral. Sabe qual é o tema que 97,2% citaram? Relação com os colegas. 80%, mais ou menos, relação com o superior. Então, na realidade, minha qualidade de vida, ela está totalmente ligada às relações sociais. Então, se eu consigo me dar bem, me relacionar bem, melhor dizendo, com o meu chefe e com as pessoas com quem eu trabalho, com a minha equipe, nesse caso, meus subordinados, minha qualidade de vida, melhora. Então, não é salário, não é ambiente bonitinho, não é benefícios, não é horário de trabalho, são as relações que se estabelecem eu não enxergo, não enxergo. São as relações que se estabelecem com as pessoas, as relações sociais. E é nisso que a gente tem que investir. Então, se eu estiver bem comigo mesmo, com meus subordinados e com meu superior, aí eu vou ter qualidade de vida no trabalho. É isso. Obrigada. Ela me avisou que falava demais e eu não acreditei. Você tinha dito que falava demais e eu não tinha acreditado. Bom, gente, infelizmente, nós não temos mais tempo para as questões, mas como nós referimos, eles podem ser adicionados, nós selecionamos aqui e entregamos para as nossas duas palestrantes. gostaria de agradecer a presença da Cláudia, da Rosana, de fato, foi um prazer escutar a experiência de vocês, agradecer a presença de todos vocês e lembrá-los que na sequência temos a palestra também sobre o tema central de liderança com o professor Joel Dutra. Muito obrigado. Obrigada, Fábio. Obrigado.